Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui no canal, nós somos especializados em concursos de procuradoria, tanto nos aspectos de entendimento jurisprudencial, legal, doutrinário, acerca dos assuntos, das disciplinas que são cobradas nos concursos de procurador, como também eu trago aqui muitas questões que envolvem estratégia no estudo para os concursos da advocacia pública. O vídeo de hoje é sobre estratégia. E nós somos a maior sala de aula que prepara para os concursos de procurador, porque no momento em que eu subi esse vídeo para a plataforma, nós somos mais de 51.400 pessoas. Muito obrigado por me ajudar a alavancar o canal e a democratizar o ensino para os concursos de procuradoria. Hoje nós vamos falar sobre estratégia. Hoje nós vamos falar sobre três coisas que você precisa fugir urgentemente se você estuda para concurso na era digital. Se você estuda para concurso a partir dos anos 2000, você estuda para concurso na era digital. E aí você tem a assessoria de muitos mecanismos da tecnologia que facilitam os seus estudos, por um lado, mas, por outro lado, eles podem complicar, muitas vezes, a tua preparação. Se hoje é fácil encontrar pessoas, encontrar material, encontrar autores de obras, discutir o direito com as pessoas que antigamente a gente só conhecia pelos nomes dessas pessoas nas capas dos livros, também a tecnologia acaba trazendo alguns obstáculos e é preciso que você se ligue naquilo que a tecnologia pode, de alguma forma, prejudicar a tua preparação e você precisa fugir, como quem foge de algo muito ruim, desses aspectos que a tecnologia acaba trazendo e você, de repente, pode estar inserido em algum desse contexto. Três coisas, se você estuda na era digital, você deve fugir, exatamente em três campos bem sensíveis da tua preparação. O primeiro campo é o financeiro. Se a tecnologia facilita o acesso ao conteúdo, se a tecnologia facilita o acesso a material de qualidade, se a tecnologia facilita com que você estude para a advocacia pública aqui no YouTube comigo de forma gratuita, você precisa também entender que a tecnologia, ela bombardeia para você praticamente todos os dias, falsas promessas e fórmulas mágicas de aprovação em concurso público. Todas as vezes que você entra na internet, de acordo com o seu perfil de concurseiro, o Google sabe disso, o YouTube sabe disso, ou seja, as plataformas sabem disso, eles vão te apresentar anúncios de pessoas que estão prometendo fórmulas mágicas ou que estão prometendo facilidade na hora de estudar e passar em prova. Você tem acesso à tecnologia, ela facilita o acesso ao conteúdo, mas ela bombardeia todos os dias na sua cabeça essas promessas de facilidade, essas promessas de fórmula mágica, essas promessas de equação milagrosa e infalível para passar em prova. Então, a primeira coisa que você deve fugir, como quem foge de algo muito ruim, é acerca de falsas promessas ou de facilidades ou de fórmulas mágicas que te prometem que se você estudar pelo material XYZ, se você acompanhar o professor XYZ, se você fizer esse, 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 esse passo, você vai ser aprovado em concurso público. Metodologias existem que você deve colocar em prática na sua realidade. E para a sua realidade pode ser que elas funcionem ou não. Mas, no momento em que as pessoas colocam à venda fórmulas que vão te fazer passar como se aquilo fosse infalível, isso é enganação e você precisa fugir disso e isso tem na internet todos os dias, a todo momento, em todos os lugares digitais. Se a internet facilita o acesso ao conteúdo, ela te bombardeia, por outro lado, exatamente com essas falsas promessas de facilidades e fórmulas mágicas para passar. Fique bastante ligado com isso. O primeiro aspecto que você deve levar em consideração para fugir de coisas ruins é o aspecto financeiro. Se você for levado por esse tipo de promessa ou de fórmula mágica, fatalmente você vai acabar gastando dinheiro de forma inútil. O segundo aspecto que você precisa fugir, que você também é bombardeado todos os dias na internet pela tecnologia, pelo meio digital, diz respeito às pessoas negativas. Se hoje em dia você pode encontrar várias pessoas que estão na mesma situação que você, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, existe pessoas por aí estudando de todo tipo. Tem gente que vai somar, tem gente que vai subtrair, tem gente que vai multiplicar, tem gente que vai dividir. E no meio desse amaranhado de pessoas existem muitas pessoas negativas. Existem pessoas que são negativas de forma dolosa até. Existem pessoas que minam a cabeça de quem estuda. Existem pessoas que estão ali apenas para apresentar conselhos negativos, pessimistas, acerca da preparação, acerca dos próprios editais, acerca daquilo que é preciso fazer para passar. Acredite, nem todo mundo que divide com você a estrada, eu diria até que poucas pessoas que dividem com você a estrada de se preparar para passar em concurso, realmente está aí para te ajudar. São poucas as pessoas. Eu tenho grupos de WhatsApp, eu acompanho mais ou menos o que essas pessoas conversam nos grupos de WhatsApp, inclusive comigo. Eu tenho grupos de WhatsApp que foram feitos a partir de cursos de segunda fase que eu ministrei, que essas pessoas ficaram muito amigas e se encontram, inclusive, para estudar ou para lazer. Mas, no meio, existem pessoas negativas, existem pessoas pessimistas. E essas pessoas pessimistas têm fácil acesso a você no momento em que você decide, nesse caso, confraternizar os seus estudos no meio digital, participando de grupos de WhatsApp, criando uma conta no Instagram. Grupos de WhatsApp e Instagram são ferramentas que podem facilitar os seus estudos, como também podem, nesse caso, trazer algum tipo de obstáculo. Você precisa ter consciência e sabedoria para saber usá-los. Mas, uma vez usando, se afaste, fuja, como quem foge de algo muito ruim, das pessoas negativas. Então, aquela pessoa que só chega para trazer algo pessimista, aquela pessoa que só chega para falar sobre dificuldade, aquela pessoa que não tem uma palavra amiga, uma palavra para cima, aquela pessoa que não tem otimismo, aquela pessoa que não acredita efetivamente que as coisas podem acontecer, óbvio, não estou dizendo que você seja mal educado ou que cancele ninguém. Você apenas precisa manter uma certa distância para que esse pessimismo, ele não estabeleça nenhum tipo de raiz maléfica na sua preparação e nos seus estudos. Então, a segunda coisa diz respeito à sua saúde mental. Mantenha a sua saúde mental e mantenha essa saúde longe de pessoas pessimistas que provavelmente você vai conhecer na estrada de estudar para concurso. E a terceira área, que tem um aspecto que você precisa fugir, como quem foge de algo muito ruim, diz respeito a uma área bastante pessoal que trata da nossa vaidade individual. Dentre as vaidades que o ser humano tem, existe uma vaidade chamada vaidade intelectual. Isso é inerente ao ser humano. As pessoas gostam de serem chamadas de inteligentes, as pessoas gostam que as outras pessoas achem essa pessoa inteligente, as pessoas gostam de ter uma imagem de pessoa que tem sabedoria, inteligência, e que nesse caso específico carrega essa característica enquanto uma característica da sua pessoa. Então, existe uma vaidade intelectual inerente na vida de todas as pessoas. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas todo mundo gosta de um elogio e algumas pessoas pagam muito caro para que isso aconteça. Então, um dos aspectos que você precisa fugir, como quem foge de algo muito ruim, eu chamo de a fogueira das vaidades dos concurseiros. O que é fogueira de vaidade de concurseiro? É quando você compromete os seus estudos para você provar num grupo de WhatsApp, numa roda de amigos, para as pessoas que te acompanham, que você é mais inteligente do que as pessoas que estão estudando com você ou estão ali na mesma estrada compartilhando ali os mesmos espaços virtuais. Grupo de WhatsApp, Instagram, coisa parecida. Não raras, às vezes, eu encontro as pessoas em discussões homéricas acerca de institutos jurídicos lá nos comentários do meu Instagram ou nos grupos de WhatsApp que eu tenho com pessoas que estudam para a advocacia pública. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você ainda não tenha percebido. A única pessoa que você precisa impressionar com a sua inteligência na tarefa de passar em provas é o seu examinador. A única pessoa que você precisa se preocupar em saber, identificar que você é uma pessoa inteligente é o examinador na prova subjetiva quando ele for corrigir a sua peça processual, o seu parecer ou a sua questão subjetiva. A única pessoa que você precisa agradar nesse trajeto de estudar e passar em prova é o seu examinador. Não adianta nada ser o inteligentão ou a inteligentona da turma e não passar em concurso e de repente pessoas que são tidas como menos inteligentes do que você nessa fogueira de vaidades passar na sua frente. De nada adianta. Então todos os seus esforços para manter acesa aí a chama da fogueira de vaidade para discussão de temas jurídicos que você quer demonstrar estar preparado ou preparada para os concursos, para as pessoas, é absolutamente inútil. Óbvio, se você tiver um grupo de estudo, pessoas que discutem os temas jurídicos sem vaidade para que todos possam aprender e para que todos possam impulsionar os seus estudos coletivamente, eu já vi isso acontecer, isso é bem, digamos, possível e isso é bem, como posso dizer de uma forma bem direta, isso é bem proveitoso. Existem pessoas que se dão com estudo em grupo e existem pessoas que não se dão. As pessoas que se dão com estudo em grupo, elas quando conseguem estudar em grupo, elas avançam muito porque quando você discute sobre determinado assunto ou instituto jurídico, você absorve muito mais aquele conteúdo. O problema da fogueira de vaidade é que as pessoas não discutem para somar, as pessoas discutem para ganhar discussões. E aí, nesse caso, as pessoas discutem para vencer os pontos e os debates. Isso é infrutífero, isso é muito inútil, e toda a questão, digamos, mental e sentimental que envolve essa discussão de inteligência ou sobre quem é o mais inteligente, acaba comprometendo também a sua saúde mental. Então, a única pessoa que você tem que agradar, impressionar e deixar extremamente satisfeita com o seu nível de inteligência na tarefa de estudar e passar em provas é exclusivamente o seu examinador. Então, fuja da fogueira de vaidades. Quando você perceber que você está em algum ambiente virtual e as pessoas estão discutindo ao redor da chama da fogueira de vaidades, é simples, mantenha-se calado ou se retire, porque ali não é lugar, efetivamente, para que você possa desenvolver aspectos importantes para a sua aprovação. Se você encontrar um grupo de estudos onde as pessoas somem, onde as pessoas multipliquem, ótimo, mas a fogueira de vaidades normalmente só diminui, só subtrai e só divide. Fuja das falsas promessas em relação a equações mágicas, fórmulas mágicas ou facilidades de passar em concurso, que você é bombardeado e bombardeada todo dia na internet. Fuja também das pessoas pessimistas, as pessoas que são negativas, as pessoas que têm negatividade dolosa e são muitas no meio virtual e fuja da fogueira de vaidades, que muitas vezes está no Instagram, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, onde as pessoas estão discutindo direito, não para crescerem juntas, mas para disputarem quem tem a inteligência mais acentuada, quando, na verdade, para concurso público, isso não conta absolutamente nada. Fuja desses três aspectos para que a sua preparação seja focada, otimizada naquilo que realmente importa, que é tirar notas altas em provas objetivas e impressionar, encantar, agradar o seu examinador em provas subjetivas e provas orais. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros. E até os nossos próximos encontros.